Salve, salve rapaziada! O vídeo de hoje vai ser relacionado a Young Mask, que ele mandou alguns recados para o Matuê e falou algumas coisas em relação ao artista. Eu vou mostrar tudo pra vocês, mas antes deixa o like e se inscreve no canal. E se liga só rapaziadinha, no meu canal 2 saiu uma biografia do Matuê, então você que curte o trabalho dele lá, acompanha lá a história do cara que tá no primeiro link da descrição, valeu? E agora a gente vai trazer aí a notícia do Young Mask, que ele falou algumas coisas relacionadas ao artista. Isso lá no Cometa Podcast e no seu Instagram. Primeiro eu vou colocar o que ele falou no Cometa Podcast, então inclusive acompanha também o podcast lá do Masca, tá ligado, tropa? O bagulho tá da hora o podcast. Só pega a visão aí dele falando aí sobre essa situação, vou ver o Matuê aí, sobre ele ajudar ou não ajudar alguns artistas. Mas não é, porque é um bagulho que já, tipo, a galera tem muito, é cultural, tipo, ah não, vou fazer o meu, dá certo. Isso é foda, isso na verdade não é da hora. Mas é a questão de caráter também, viado. Eu vejo os caras, tipo assim, porra, eu sou 100 mil maior que o da Lua aqui. Ah, mas não vou fazer fit com ele não, mano, sou um pouco maior que ele. Caralho, o Matuê é 3 milhão maior que eu, eu quero, vou babar o ovo dele, eu quero fit com ele. Isso é, tá ligado? Tipo assim, você não quer ajudar, não ajudar, somar, mano, com alguém, mas você quer... Sugar. Você quer sugar. Quer ser ajudado. Quer ser ajudado, tá ligado? Ih, mano, o Matuê não vai fazer fit contigo, mano. Não, mano. Eu falo que eu já vi os negos, eu já vi os negos no estúdio fazer mais de 10 guias pro Matuê, mano. Mas é o tapinho no ombro que nós sempre falamos, mano. Manda aí, manda no e-mail. É igual, eu já vi o Matuê elogiar o... O da Lua é foda, pra mim, um dos melhores do Brasil. Já vi o Matuê falar do da Lua no Twitter. O da Lua é pique, é isso, aquilo, referência. Por que não faz uma música, então, já que o mano é tudo isso? Tá ligado? Porque é tão difícil pra você fazer uma collab com o artista preto que representa a cena? Colocar alguém na cena? É tão difícil assim, mano, se você tem tanta visibilidade. Tá ligado? É tão difícil. Cara, dá hora você falar disso. Eu acho que é muito... Não que seja o caso dele, eu não... Não, eu falo do a cena em geral. Sim, sim, mas eu entendi. Tá ligado? Não que seja o caso dele, mas pode ser. Não sei. Mas, mano, eu não sei qual que é a motivação pras pessoas fazerem rap. A minha motivação é o hip hop. Eu, tipo, comecei cantando e dançando. Eu queria ser parte do hip hop. Acabou. Você é um cara que entende o hip hop. Antes de ser MC, você já, tipo, já entendi os elementos. Já entendi a importância e a razão social da coisa. Acabou, pai. É simples o que você... A resposta tá nisso. Tu já foi b-boy? Já, mano. Eu tô lá no comecinho. Comecei, tipo... Eu lembro, mano, que foi, tipo... Primeiro, eu queria ser DJ, viado. Eu queria ser DJ. Aí eu baixei o Virtual DJ. Fiz uns bagulho, assim. Dei umas pesquisadas. Mas, na época, era bem difícil. Quase nada era traduzido, na época. Na época, o Google Tradutor era uma merda. Era difícil traduzir. Eu lembro que eu acho que os outros podiam colocar a tradução. Aí tu botava, tipo assim, Black Eyed Peas. Em português, parecia aviões do forró. Lembra? Era uma merda. Você traduzia o bagulho e ficava falando umas coisas nada a ver. Deixa eu só pra fechar o bagulho do Matui. Não, eu ficava desentendido. Porque a galera gosta de comentar. Sim, sim. O que nós tá falando é do tapinha nas costas. Porque nós aqui já... O Matui, uma vez, ele entrou no nosso grupo. Do Desgraça Gang. Lembra? Ele mandou o áudio. Porra, eu queria estar. Não me convida. É tipo o tapinha... Mas se nós chama, não vai. Não vai. Porque todo mundo já chamou. Então, eu prefiro que os caras... Igual nos Estados Unidos. Quando é contra, é contra mesmo. Igual fizeram com o que ia. Mano, vai te fuder, neguinho. Sai dessa porra aqui, pronto. Nós não gostamos de você mesmo. Deixa claro o bagulho. Tá ligado? E porra? Deixa claro. Porque aí o mano entende. Agora, se ficar dando... Eu não tô falando que o Matui não gosta de nós. Sim. Você tá falando do tapinha nas costas, mano. Não fica dando tapinha nas costas. Porque, mano, é frustrante, tá ligado? Tipo, esse tapinha nas costas assim, mano, é um bagulho que vem só pra, tipo, o cara quer demonstrar, né? E, tipo, ser bom até pra ele, pro ego dele, né? Tipo, ah, não, tô ajudando o cara. Mas, irmão... Tio, tu não tá me ajudando porra nenhuma, não. Bom, vamos ler os stories aqui do... Do Young Máscara, rapazadinha. Se a gente fala que o Matui usa a estética a modo vampiro dos moleques do underground, vocês falam que a gente tem inveja. Que a gente é fracassado e etc. Se a gente fala sobre os pretos no trap, é sobre o fortalecimento na cena etc. Vocês estão cegos. Não conseguem mais enxergar a realidade das coisas. Nem todos os meus irmãos têm o mesmo alcance que eu. Então eu uso o meu espaço pra defender ele e nossa cultura. Só que tudo pra vocês é inveja, mimimi e etc. Eu acho o Matui uma artista foda, mas o rap hop é mais que número de hype. Do que depender de mim pra ajudar os meus e agregar a cultura eu vou fazer. Depois, no mais é isso. Vocês não vão me ver falar mais o Matui e etc. Vou seguir fazendo o que sempre fiz pelos meus. Pela cultura igual eu sempre fiz. Só quem tava lá sabe. Vou continuar levando a autoestima pro meu povo. Levando o empoderamento e a aceitação de quem somos. Mostrando o nosso valor e a nossa história. Em breve tem filmes e séries voltados pra nossa cultura. Conseguir montar um elenco muito foda pro próximo filme. Estou em conexão com o braço direito do Spike Lee lá nos Estados Unidos pra trazer algo foda pra cultura negra do Brasil. Depois disso assim, tamo junto. Album Drip de Negão sai dia 20 agora. Minha autoestima pra vocês. Em breve filmes e séries pra vocês também. E outra. Eu, minha mãe e meus irmãos já fomos despejados aqui em São Paulo. Não terminei a escola porque todo dia me zoavam por ser baiano. Já trabalhei no farol, entre outras coisas. Já comi o pão que o diabo amassou nessa cidade. Hoje tá tudo mil maravilhas. Então não tem como vocês me atingirem mais. Tô calejado. Apanhamos desde cedo. Tchau. E outra. Se eu quiser comprar a desgraça de uma Porsche, eu compro amanhã. No dinheiro vivo. Parabéns pro Matuei, que ele compre mais 10. Merece também. Aí agora tem os áudios da mãe dele aí, né? Rapaziadinha. Que eu vou colocar pra vocês também. A casa ia ficar pra senhora, né? Que eu vou ganhar mais dinheiro e depois eu compro outro. Essa aí é só pra garantir. Vai que eu não ganho mais dinheiro também. Pra mim já tem a casa. Exatamente. Eu sei que a tua intenção é pra mim, teus irmãos e tu também. Né? Lógico, né? Mas já é uma garantia de um teto, né? Ter um teto em São Paulo é tudo. É o sonho de consumo de todo mundo. Eu tenho um teto dentro de São Paulo. Aff, Maria. Aí esses dias o Matuei chegou a falar, né, rapaziadinha? Algumas coisas em relação a isso. E tem mais uma coisa. Sempre quis participar dessa cena, eu amo rap demais. Já quis muito fazer projetos com vários manos da cena, independente do tamanho. Porque eu sei de que tem muita música boa. Mas desde o primeiro dia eu fui recebido com ódio e preconceito. E por isso eu me blindo, eu me isolo. Todas as vezes que eu tentei, me senti usado e não rolava uma conexão genuína de criação e suporte. A vibe sempre foi de, ah, é só obrigação, você tem que me levantar. E isso que me faz afastar de geral. Daí ele falou isso aí. Daí ele falou, ah, é isso que eu precisava falar. Precisava tirar isso do peito. E obrigado pelas mensagens, né? Meio que o Matuei falou um pouco sobre isso dias antes, né, rapaziadinha? Então, rapaziadinha, o resumo do vídeo de hoje é esse. Se vocês viram o vídeo e gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Então, passa ali na biografia do Matuei no meu canal 2. Vamos tentar bater aí 100 mil views nessa biografia aí, tá ligado? A meta de like era 10 mil. Então, mano, só ir no primeiro link na descrição que vai deixar a tropa bem forte, valeu? E outra, se tu viu o vídeo e gostou, não se esquece de deixar o like, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. A gente tá batendo aqui o rumo de um milhão de inscritos. Se Deus quiser, esse ano nós chega aí. É um sonho pra ser realizada, né, rapaziadinha? Todo mundo que é youtuber, mano, um dia já sonhou em ter um milhão de inscritos. E essa é a meta que eu quero realizar, valeu, tropinha? Só fé em Deus.